Um caminhão desgovernado atingiu duas residências na noite da última sexta-feira no bairro residencial Casaldáliga, exatamente na quadra 16. De acordo com informações de testemunhas, o condutor deste caminhão já estava trafegando durante toda a tarde aqui pelo bairro e no início da noite, descendo esta rua, perdeu o controle, atingiu o telhado daquela residência e foi parar no muro de outra casa. Muitos populares aqui no local que presenciaram o fato falam com nossa equipe a respeito do que ocorreu. Para a gente é, porque a gente que é morador do bairro já tem um bom tempo, desde o começo do bairro, há um ano e pouco, há dois. A gente vê essas marmotas volta e meia acontecendo, o povo fala que não pode, não pode, mas tem na vila, carreteiro transitando do jeito que nós estamos vendo aí, né? Todo mundo bebo, ninguém é responsável por nada, todo mundo irresponsável igual a gente está vendo. Como eu moro naquela outra casa da esquina atrás da carreta, para nós foi um susto, porque eu já estava na sala, mas minha esposa e minha filha, né? Aí minha esposa viu pela janela na hora que ele desceu, desceu o sentido da nossa casa e virou para cá. Minha esposa levou um belo susto achando que ele ia entrar dentro de casa. Mas aí Deus abençoou que, como a gente é evangélico, Deus abençoou e não trouxe ele para outra banda. Mas para a gente é um tremendo susto e ele leva a sorte por causa que não atingiu ninguém e a população, porque a população está tranquila, porque no meu ponto de vista ele tinha que ser alixado para poder ter responsabilidade, né? Valdivã Domingos é morador de uma das residências atingidas. Muito chateado com o fato, falou com nossa equipe. A gente tirou o dia de hoje, né, para dar uma passeada, a gente foi até o aniversário e durante o aniversário a gente foi surpreendido com várias ligações daqui dos moradores, contando, narrando o fato do que aconteceu aqui. E quando a gente chegou aqui, a gente deparou com essa situação. Vale se lembrar aqui que a gente sempre cobrou, sempre bateu aqui a questão das carretas aqui dentro do bairro. Está aqui uma prova. É sempre assim, Rondonópolis deixa para acontecer as coisas primeiras para as pessoas tomarem providência. E está aqui. Infelizmente, aconteceu essa coisa aqui. Graças a Deus não aconteceu, não teve nada grave com vítima. O bom é que só foi danos materiais, né? Isso aí a gente trabalha, a gente vai atrás depois das pessoas do dono da carreta, que com certeza é uma empresa, né, e para depois estar ressacindo as despesas aí. O condutor do caminhão foi identificado como Anderson Leite Pinheiro Siqueira, de 30 anos. A polícia militar aqui no local também recolhendo informações a respeito deste fato. Converso com a subtenente da polícia militar, Maria Moreira. Quais são as informações que a polícia recebeu? Sim, o motorista senhor Anderson, ele reconheceu que ele bebeu bebida alcoólica em excesso, está visivelmente embriagado e não conhece o bairro, tentou sair e chocou-se, né, com duas residências, parando ali e sendo detido por populares. Agora ele foi detido e será encaminhado à delegacia? Sim, ele está detido, será encaminhado para o SISC, por embriaguez e por danos nas duas residências. O que foi que aconteceu? Foi isso, perdi o condutor da delegacia no caminhão, não tinha intenção de matar ninguém, entendeu? Se eu ofendi alguém, me desculpa, eu tinha tomado cachaça. Você ingeriu bebida alcoólica? Ingeri sim, não vou negar não, ingeri sim. E fui lá e bebi e fiz as cagadas que fiz, entendeu? Não deu para nada para ninguém. E se eu dever, gente, por favor, me perdoa, eu vou pagar. Eu sei que com a vida eu não se pago com dinheiro, entendeu? Mas eu errei, eu errei, entendeu? Não precisa bater palma para mim, não. Eu estou errado, eu estou errado. O senhor tem consciência, seu Anderson, então, que o senhor estava errado? Estava errado, estava errado. Pode pagar, pode fazer a multa aí, pode deixar. O senhor conhece o bairro aqui? Hã? O senhor conhece o bairro? Conheço o Rondonópolis, conheço a minha vida de motorista e conheço o Rondonópolis. O senhor mora onde? Hã? Primavera do Leite. Infelizmente eu fiz essa cagada aí. E peço desculpa à população primeiro e meu patrão.